Tomazine, é verdade que agora eu posso plantar e fumar meu baseado A hora que quiser, liberou mesmo Pô mano, o bagulho não é bem assim não, tá ligado? Vamos explicar pra rapaziada como é que funciona Bora Então meu mano, ainda não tá legalizado Tu ainda não tá podendo plantar nem portar o baseado 40 gramas que diferencia traficante do usuário Seis pés de planta fêmea pra ficar no seu armário Se os pés me pegam com 40 gramas então eu tô liberado Não meu culpado, tu ainda é enquadrado Chega na delegacia, eles trava tua bagana E se tu tiver plantando, eles trava tuas planta Alexandre, é verdade que acaba de descriminalizar a vacuna para o despeçoado Alexandre, é verdade que é o Brasil para o despeçoado O Nardi fecha dia 25 de junho Alexandre, é verdade que é o Nardi, é verdade que é o número de braço diário O legaliza O legaliza Chavinho, você tá em todo canto, né?